A tradicional festa natalina chegou na TV Pampa. 2020 foi um ano diferente, nos trouxe algumas adaptações, nos deixou cada dia mais fortes e cheios de esperança. E assim, o nosso elenco deu um jeitinho de confraternizar e se unir em uma super brincadeira. O amigo secreto da TV Pampa chegou! Hoje, os nossos queridos comunicadores irão descobrir quem será o seu amigo secreto. Fique atento a cada reação. Vamos analisar cada expressão dos nossos comunicadores e tentar descobrir o seu amigo secreto. Você pode nos ajudar deixando nos comentários a sua opinião. Música Começou o amigo secreto da TV Pampa. Música